Nesse vídeo de hoje, gente, vem aqui pra gravar um guisadinho de porco Que tem uma seguidora que me pediu pra eu mostrar como era que fazia um guisadinho de porco Eu não tinha feito porque nunca mais tinha feito carne de porco Aí hoje um rapaz aqui matou, aí trouxe, embora não é costelinha Mas com osso dá pra fazer o guisadinho Já coloquei o sal, vou colocar aqui um pouco de colorado, né, pra dar uma cozinha Colocar aqui o tempero Ó, ele tá aqui, vou dar uma mexidinha aqui e vou colocar ali no fogo E eu tô na luta aqui, velho É, você tá cortando a verdura, ó, ele já cortou aqui a cebola e o alho Vou dar uma refogadinha no azeite pra poder colocar aqui dentro Mas também vou colocar ela no fogo, vem junto Eu sou bonaná na corta lá, velho O pessoal gosta, eu também gostei de cortar a verdura porque eu cortei o carinho Mas... É bom... Com um pouquinho de azeite pra eu dar uma refogada aqui Na cebola e no alho Ele tá cortando ali as outras verduras pra depois acrescentar aqui Gente, na carne de porco também a gente fizemos um torresmo Mas ainda tá faltando terminar, olha Aqui já tá quase preparado, eu esqueci de gravar do início Eu me lembrei de gravar, já tinha feito o torresmo Mas é o torcinho de porco, né, que a gente corta picadinho Coloca sal e um pouquinho de colorau Pra não ficar aquela banha branca Aí eu gosto de colocar um pouquinho de colorau Aqui a gente vamos escorrer, tirar aqui da banha, né E depois a gente vai fazer a segunda parte Aí eu vou gravar pra mostrar pra vocês como é que a gente faz Pra ele ficar bem crocante Olha, é pra que eu funcionar na cortada de coentro Aqui tá o coentro, aqui tá o tomate e aqui tá o pimentão Já, eu já cortei a cebola e o alho, ela refogou Já refogado, tá vendo? Tá ali, refogando e vou colocar isso pra dar uma refogada E vou ter mais um pouquinho de coentro aqui também Aí já marcou aqui, deixa Cortar também? É, deixa eu botar logo isso ali Pra botar na panela, senão vai queimar aqui, ó Aqui, ó, é aquele que tem o tomate e o pimentão Tá muito bom Tá uma delícia, minha gente, olha Não é de a carne ficar boa, né É uma verdurinha assim, refogada Pra poder acrescentar aqui, ó E essa carne é frita, que foi matada hoje É, esse porco foi matado hoje É um rapaz que cria aqui Sempre quando ele mata, a gente compra Aí ele trouxe hoje essa carne E a cola desse aqui, 50 pra cortar mais Corte tudo isso aí Ok, Júlio E vou cortar o restinho de coentro Olha, tá vendo? Tá ligeiro? Eita, meu pai de céu Eita, a cola também é bom de tudo Não, Tana Luz, todo cortadinho, seu coentro Aí é só colocar na panela lá Pra dar o sabor Um sabor bem gostoso Pra depois aí vai comer com cuscuz É, o coentro tava só o restinho Que hoje ele já trouxe outro coentinho Marnou, você corta logo tudo Vou acrescentar aqui Ótimo Esse guisadinho aqui de porco Da carne de porco É, a gente vai comer ele com cuscuzinho O cuscuz Que é o amarelo do Brasil O amarelinho É, você só chama o amarelinho Ele diz que ele Ele não pode faltar na mesa Ele diz Aí hoje eu vou fazer só ele Que coisa gostosa Só a cor Já disse que é bom Amarelinho do Brasil Vamos tirar agora Vai tirar o torreio de marinho Que eu vou tomar um churro de fogo, né? Olha aqui, ó Eu deixo ele assim Nessa posição Aqui, ó Aí depois Eu deixo ele enfriar Quando ele tiver bem frio Aí eu esquento a banha de novo Aí quando ele tá bem quente Aí eu coloco dentro de novo Que dá aquele choque Um choque térmico Que chama, né? Aí ele faz Aí quando ele faz Ele vai ficar todo pipocadozinho E fica crocante Tem gente que bota Tem vezes que bota na geladeira Pra ficar bem geladinho Aí pra depois botar Mas hoje eu tô com vontade De comer logo Eu deixei de enfriar um pouquinho Com o pôr mais tarde Eu quero experimentar Pelo menos um carocinho desse Que eu gosto Entendeu? Mas pra esfriar mais rápido Aí você coloca o torreio na geladeira É, mas eu vou colocar Não é melhor, né? É Eu vou colocar, pessoal Pra andar mais ligeiro O torreio Já tá tudo frio Tá gelado, né? Que a gente colocou na geladeira Já foi? E agora é pra dar o choque térmico Aí aqui, ó Tá bem quente O óleo Aí eu boto Aqui vai dar uma zoadinha Vocês podem olhar Ó, ó, ó Tá vendo? Essa zoada que dá Que fica assim Papocando, ó Ó Ó Tá vendo, João? Aí, aí, ó Já tá E vai ficar todo crocante Vai ficar na moda aí O torreio Aí no estantezinho Pra cá, né? Ó E fica branquinho E fica um pão da olhada Vou pegar um pra vocês verem Bem pertinho Eita, chega Ó como ele fica Tudo babulhadozinho, ó Fica na medida Na moda Já pode desligar E por pegar Não vou desligar Vou tirar ele Pra ele esfriar de novo E já tá no pronto de comer, né? Tá E a gente E aqui Agora Chega Ana Lúcia Tá o nosso guisadinho de porco, ó Agora vamos comer com cuscuz, né? Essa delícia Fresquinho Matado hoje esse porco Pois pronto Com a gente a galeza Pra gente comer Olha minha gente As coisas deliciosas, né Ana? É As delícia Aqui é o cuscuzinho amarelo, né? Que é o amarelinho do Brasil Que não pode faltar na mesa Aqui é o torreio Olha como ficou uma delícia, gente Esse torreio Olha Todo crocantezinho Que olha Dá mais um zoom nele aí, ó Como coisa linda Né? E aqui é o guisadinho De porco, né? Fresquinho, né? Como eu já disse Que foi matado hoje O porco Fizemos da carne de porco Fizemos torresmo E fizemos esse guisadinho E ainda ficou mais carne, né? E comi no meio dia Não foi? Foi não Não, foi seis quilos Que a gente comprou Entendeu? Né? Vamos lá Vai, Edson Serve Hoje eu vou Hoje eu vou Vocês estão notando Que eu estou hoje Tudo igual aqui Eu estou Eu vesti a camisa do Brasil A homenagem ao meu cuscuz Que eu chamo O amarelinho do Brasil Aí hoje eu vim também De camisa do Brasil, né? Ficar bem igualzinho Com o meu cuscuz hoje Eu vou colocar primeiro Um pedaço aqui Né? E Ana coloca o teu O que é que eu coloco? Eu coloco Aqui eu boto Eu boto o graxuá A gente chama graxuá, né? Eu Eu que chamo Ana chama o caldo da carne Você chama o molho O molho Mas a gente da tradição velha É do graxuázinho Que a gente bota por dentro assim Pra despejar Despejar Eu amo a nata do leite Eu não gosto não Aqui em cima do cuscuz É uma verdadeira delícia Como diz Marcelino, né gente? E eu digo assim Tá na moda Agora aqui eu sei que tá Olha Tá vendo? Com o molhozinho, né Ana Que não é graxuá A gente tá aqui Deixa eu esperar um pouquinho É, tá muito quente Tudo tá quente, gente Que eu tiro agora do fogo, né? Eu boto a mão do torreio também Pra ficar bem caprichoso No prato hoje E o cara vai Naquele pedacinho Ele tá abaixado E aí, né Ana? Agradecer Valeu, né? Obrigado Mais uma vez, né? Primeiro que tudo Agradecer a Deus Pelo alimento que a gente tem Todos os dias Que Deus abençoe A gente e a todo mundo aí Que esteja em casa Com o seu alimento E Deus abençoe Pra nunca faltar nada Pra vocês Tudo aí Desse mudão, velho Meu Deus E a gente tá aqui Agradecer a vocês também Que tá seguindo o canal de Ana E o meu E dos meus irmãos Dos meus primos Que Deus abençoe E um final Feliz final de semana Feliz Um bom final de semana Um bom final de semana Pra todos vocês Pra todos, valeu Um abraço A todas as minhas amigas Do WhatsApp Especial a Laí, né? Que anima o grupo, né? E a todas A Maria Tereza A Darlene A Cristiane A Marta, né? A Márcia A Irene Ah, é muitas É muitas Todas se sintam Abraçadas por mim Tem quase 80 pessoas, gente No meu WhatsApp Tem a Raquel Que ela entrou de novo Que ela tinha saído Mas foi porque Deu um problema No celular dela Aí ela pediu Pra colocar ela de novo Muito obrigado A todos Que interagem aí, né? No grupo Eu agradeço a todos Pelos elogios Que vocês nos dão, né? Quando eu posto crochê Ave Maria É tanto elogio Que eu me sinto muito feliz, viu? É E fica abraçada Todas por mim Um beijo a todas Ela fica um sorriso De canta a canta aí, minha gente Só vocês vendo E pra terminar aqui também O meu chá, né? O chazinho Eu gosto todos os dias de tomar E valeu Um abraço Pra todos vocês Tchau, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser